Quer falar no YouTube? Vou! Eu colocarei no YouTube com certeza! Mano, trabalha tranquilo igual esse aqui. Eu faria isso aqui todo dia. Ainda bem que eu ia falar com a pessoa que chegou em dormir. Quero ver lá no YouTube, sim. Esse aqui vai ser cavalo. Olha só. Não, Davi, deixa filmar. Tirando esse tempo. Pode filmar. Ah, não, meu. Dá close aí. É que eu quero ver. Porra, mas eu mereci o dobro de pra caras. Tô comprando uma porrada em mim aqui. Pronto, vou até sair daqui. Coisa, não sei. Aí, nem grita porque... Faz dizer que era caralho, não. Ele tá servindo a boca dele. Por que ele tem uma cidade? Falta o tabaquinho! Que desculpado, viu, velho? Não dói, boto, que não dói pouquinho, velho. Tá bom, eu quero que seja. Não sei a namorada, não. Não sei a namorada. Não sei a namorada. Não sei a namorada. Não sei a namorada. Tá acabando já, não. Tá acabando. É, tá acabando. O bigode não passa nem a pau. Não, o bigode vai ser uma só, né? É uma puxadinha só, de leve. Não, não. É um bagulho. É uma puxadinha só, né? É um bagulho. É um bagulho. Até aí ele fica quietinho. Se eu comer tarde do meu estado aí daqui, fala logo. Tô parecendo uma mulher parindo, viu velho. Tô acho que é a mesma. Pode. Tô indo dormir. Isso aí dói mesmo sem andar de Paris, você tem uma ideia? Não, acabou, não, não!